Ela ainda não chegou Mas o relógio na parede Do meu quarto despertou Um dia De rotina E ao ver a água A mão deslizou o corpo dela Então coloca detalhes Você sabe detalhes? Detalhes 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 Não há agonha Eu só sei a baleia Não preciso nem dizer Tudo isso que eu te digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Claro E essa sabe dele? Essa marcou na carreira dele O sol nascendo o horizonte Ela ainda não chegou Mas o relógio na parede Do meu quarto despertou Mas em português É porque A gente conhece as que foram traduzidas Para o espanhol Por exemplo Calda e Mesa Aí ele foi cantar nos Estados Unidos Era o melhor cantante pagado nos anos 80 Na América Latina Na época do Pablo Escobar O cantante melhor pagado na América Latina